Sozinho, perdido, chorando Jogado, jogado, pensando Na vida, nos sonhos, sonhos perdidos Promessas, momentos vividos O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração Que chorou, que chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Sozinho, perdido, chorando Largado, jogado, pensando Na vida, nos sonhos, sonhos perdidos Com essas momentos vividos O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração Eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Que eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou O nosso amor se quebrou, se quebrou, se quebrou E arrebentou meu coração E arrebentou meu coração E chorou, que chorou E eu nunca mais fui tão feliz Por amor, por amor Cadê você que eu tanto quis? Eu nem sei se me amou Já nem sei mais pra onde vou Onde vou, onde vou Obrigado